Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje 3 de julho de 2022, tô aqui saindo ali da ponte Peçanha e no sentido aqui Cava Grande, sentido Timóteo. Aqui ó, já tem asfalto, eu saindo aqui da parte de imprimação e pegando asfalto aqui. Logo aqui na frente está a entrada que vai para patrimônio e a parte que vai para São José do Garabal, né? Tá vendo? Aqui já tá no asfalto galera. Sabe quantos quilômetros de asfalto já no total? Da LMG 760, que sai lá de Marliera em Cava Grande, né? Distrito de Marliera e vai até na MG 320 em São José do Garabal. 38 quilômetros já galera, faltando aí 14 quilômetros e alguma coisa. Arredondando para 15 aí. Show! 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 Vou andar no centro aqui ó. Não tá vindo carro atrás de mim que eu tô vendo. Tem umas árvores grandes ali também, lá na frente. Tá aí ó. Show, hein? Que beleza, hein? Que maravilha. Quer dar menos aqui, senão... O drone vai perder o... O drone vai perder o... Vai perder o... O carro aqui. Vamos indo aqui ó. Agora achou de novo. Já perdido aí. Hoje tá tranquilo, hoje é domingo. Não tem... Movimento, né? Aí ó. Estão vendo aí ó. Show de bola, né? Top! Drone seguindo o carro aí ó. Não tô fazendo nada. O próprio tá seguindo ele ó. A gente não pode passar aqui de 40 por hora, senão ele perde o sinal. Se vier algum carro eu vou mais para a direita um pouquinho. Tô quase no centro aqui. Essa reta aqui também é uma reta boa, né ó. Chegando ali na entrada do patrimônio. Show de bola, né? Hoje o pessoal não tá trabalhando. Tá... Folgando, né? Eles merecem, hein? Merecem... Merecem um descanso. Essa visão aqui do... Do carro é legal, né? Se você tá gostando do vídeo, dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Muito top aqui ó. A última vez que eu estive aqui, tem umas duas semanas, essa parte que não estava... Asfaltada, né? Não estava no asfalto. Vou levantar um pouquinho aqui. Vai. A gente tem uma visão geral, né? Show! Top! Ficava passando aí, você vê que dá para o outro passar do lado e vai ter uma parte aí de... É... Acostamento, né? Ficando muito top, tá? Vai ficar muito legal na hora que ficar tudo certinho, tudo bonitinho. Na hora que estiver pintado aqui. Igual aquela outra parte que já está, né? Aqui à direita, ó. Tem uma parte aqui que vai ser um ponto de ônibus, né? Vai ser um ponto de ônibus aqui, ó. Que vai ter um ponto de ônibus. Um desse lado aqui e do outro lado. E aqui está aquela parte que eu estou chamando de reta do patrimônio. Uma reta curta em relação à reta do Messias Gomes. Que vai dar mais de três quilômetros. Com certeza. Fácil, fácil, tá? E aí você está passeando comigo aqui, ó. Está voando comigo. Show de bola, né? Aqui é o trevo. O trevo. Que vai para o patrimônio e vai para... São José do Goiabal. Tá? Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar. Levantar um pouquinho aqui. Acompanha aí. Show, né? Está ficando show demais, né? Olha aí, ó. Top! Vamos até mais um pouquinho na frente ali para encerrar esse vídeo. Tá? Aqui, ó. Onde eu passei, eu vou subir agora, ó. Segunda camada aqui já, ó. Aqui está a segunda camada. A esquerda, tá? Tem só uma camada. Cada camada é cinco centímetros, tá? Então, olha aí. Para mim, com uma camada, já está no asfalto, né? Que eles já estão vindo... Colocando, né? Amanhã vai ter mais. Eles vão colocar a massa asfáltica aí para fabricar e vão jogar aqui. A parte para lá que está imprimada também, perto da ponte Peçanha. Vão fazer a imprimação lá também. Mas é isso aí, galera. Essa reta também vai ficar legal, né? Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Aqui é sentido Cava Grande. Sentido... Primeiro ali, sentido Baixa Verde, Cava Grande, Timóteo, tá? Gostou do vídeo? Dá o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Na hora que estiver pintado bonitinho aqui, hein? Vai ficar bonito demais, hein? Valeu! Abraço! Fuuu! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí E aí